Ô, ô gente, ô mosca, presta atenção, presta atenção. A gente consegue pegar esses caras aqui. A gente consegue, tu vier. Você tem dois blocos, você tem bloco. Eu tenho quatro white e concrete. Ótimo. Por que que eu vou fazer? Eu vou quebrar uma porta, e você vai botar um bloco no chão da porta, tá? É nóis. Um, dois, três e... bota. Tá bom, tá bom. Mais um? Não, tá bom. Agora eles não conseguem passar aqui, eu posso botar pra trás se você quiser o bloco. Não, tá bom assim. Peraí, ô mosca, não, mosca, assim eu vou te bater. Não sou eu, não. Não sou eu, não fui eu, cara. Quem era? Não fui eu. Fui eu, Felipe. Ah, Samanta. Vinha! Eu quero pegar meus itens. Não, Vinha, é pra cá. Meu Deus do céu, aí é muito, 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 muito. Não, Vinha, não, Vinha! O que você tá fazendo, Vinha? Pô, eu tava matando os caras na moral aqui, o Vinha foi soltou o bicho. Eu tô batendo, vem, vem, eu tô batendo, vem. Prende essa porcaria ali de novo, cara. Eu tô sem bloco, eu tô sem bloco. Cadê o Vex? Entra lá logo. Pronto, pronto. Aí, ó, vai, vai, vai. Corra, fecha aí esse buraco. Pronto, deixa eu passar... Não, fecha o buraco. Sério, isso aqui virou uma farm de esmeralda, tá? Vai, agora dá pra entrar. Como dá pra entrar, Samanta? Que que ia fazer, Samanta? Eu me enganei, eu me enganei. Felipe, traz eles aqui pra janela, olha aqui a janelinha aqui. Gente, tem spawner, cês não tão percebendo que não para de aparecer? Tá matando a janelinha? Tá matando a janelinha! Nossa, agora é uma aranha, beleza. Aranha, moleque, do nada. Cara, tem spawner aqui dentro, não adianta a gente só ficar matando. Olha só. É entrar igual o louco, Felipe, quebrar o spawner. Entrar igual o louco? Eu posso ir, eu posso ir. Não, vamo três. Só deixa eu distribuir aqui, ó. 15 batata pro Mosca, 15 batata pra Felipe, 15 batata pra Buru. A gente se organiza, mano. Vamo? Um, dois, três e... Vai, Samanta! Cadê a porta? Tem que quebrar o bloco, Samanta. Puxa o Sara! Sai, 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 me atrapalhou! Quebrei! Quebrei, quebrei. Calma, vaza, 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 eu tô morrendo. Vou morrer. Tô voltando, tô voltando, meu povo. Gente, volta, volta, tá perigoso. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu quebrei um, o Felipe quebrou outro. Calma, calma. Com a minha batata. Eu quebrei e morri. Morri. Eu quebrei e morri também. Morri, family. Volta, volta. Deixa meus pisos no chão, quer dizer, deixa meus itens... Não, Vinha! Caraca, maluco, tu é muito burro! Pela cara, o que foi, cara? Que que eu fiz, cara? Ele pegou os itens do Felipe? Eu não peguei nada, eu tô indo pegar os meus itens, que eu morri. Sim, e tu não viu que eu tava atrás de você, tipo... Eu não vi, eu juro que eu não vi. Literalmente atrás de você? Eu não vi, eu não vi, eu não vi. É sério, eu não vi mesmo. Eu vi, eu vi. 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 Obrigado.